Como que a Juniper está enxergando o mercado brasileiro e quais são as oportunidades mais reais de negócios para vocês num ano que se mostra extremamente complicado? Ana, como você mesmo comentou, começando pelo fim, o ano realmente está um ano bastante desafiador, mas eu acho que é um ano de inflexão para a Juniper. É um momento que nós estamos conseguindo posicionar as nossas soluções em áreas que hoje o mercado está buscando. Eu acho que está mais difícil de vender? Com certeza está. Mas se você tem valor entregando soluções virtuais, entregando soluções envolvendo o SDN, entregando soluções para data center e redes em cloud, ambientes em cloud, eu acho que a gente consegue mostrar para o cliente o valor que a Juniper tem, o valor da nossa proposta e dessa forma a gente tem conseguido ter bastante sucesso. O Oceano tem sido desafiador, mas graças a Deus com bastante sucesso para a companhia. E as empresas brasileiras já entenderam o que é a computação em nuvem? Como elas devem trabalhar com a cloud computing? Eu acho que é um processo que está amadurecendo e eu acho que a crise fez esse amadurecimento acontecer mais depressa. Eu diria assim, é um caminho sem volta, só que as empresas estavam avaliando com mais calma. Mas de repente com a crise o dinheiro encurtou, então se eu puder usar recursos de nuvem, onde eu compartilho a informação, ao invés de ter essa informação duplicada ou copiada em vários ambientes, em vários locais, eu economizo em termos de infraestrutura, de investimento, de servidores, etc. E isso me traz uma vantagem, ou uma redução de custos, na verdade. Então a cloud, eu diria assim, ela para o mercado corporativo, as grandes empresas já enxergam isso de uma forma bastante positiva, com uma solução de valor agregado. Não vão colocar tudo em uma cloud, principalmente em uma cloud pública. Se você olhar mercado financeiro ou outros segmentos, eles vão selecionar o tipo de informação que vai para a cloud, para um ambiente público, de um data center terceiro, e aí de uma operadora ou de um provedor de data center. E parte das informações eles vão manter dentro de casa. Então esse é o caminho que eu vejo o mercado corporativo. Muito se fala da má condição da infraestrutura de telecomunicações no Brasil. As redes brasileiras precisam mudar, não só as redes das operadoras, mas as redes corporativas também. Quem está no momento dessa evolução, quando a gente se discute aqui no Fitocom, por exemplo, SDN, NFV? Precisar mudar, precisa. Mas existe um legado, existe um passado que não é barato. Então eu acho que todo investimento, ele tem que ter o peso, até que ponto eu vou investir para ver o resultado que eu consigo trazer. Então pensando pelo lado das operadoras. Hoje o nosso grande ambiente é o 4G, está se começando a discutir 5G. Porque se discute muito em soluções de SDN para reduzir custos, etc. Isso vai acontecer, na minha opinião, aos poucos no mercado. Porque existe um legado e você não pode simplesmente virar a chave. Então eu vejo as soluções que o mercado de operadoras está trazendo para o mercado brasileiro. Poderia ser mais rápido, se a gente olha para o mercado, o primeiro mundo lá fora? Poderia. Mas nós temos a nossa realidade, nós temos a nossa dificuldade, a gente tem os recursos disponíveis e tem que trabalhar. Talvez, eu até acho que poderia ser um pouquinho mais rápido, mas é o que o mercado hoje aceita em termos de soluções, em termos de propostas, em termos de evolução de rede. Como que a Júnior está trabalhando com o dólar a 4 reais? Essa é uma boa pergunta. Vamos dizer que no começo a gente tinha uma forma de trabalhar, que era ajustando alguns preços para conseguir alcançar, até que hoje a 4 reais você não tem mais ajuste, não existe mais gordura disponível. Então o que nós temos feito é trabalhado com o hedge. Nós temos hoje uma proposta onde a gente, no momento em que o cliente fecha a oportunidade com o meu integrador, que é o primeiro nível de acesso que ele tem, que a minha proposta financeira é entregue através do integrador, o integrador e a Juniper, nós vamos a um banco e fechamos um hedge, com a ajuda da Juniper, de forma que durante o prazo de fabricação até a entrega dos equipamentos, o valor está fixo em reais. Então eu saio dessa volatilidade de o dólar uma hora 3,90, outra hora 4,20 e depois volta para 4. Eu estabilizo um valor em real, o budget do cliente é em real, e dessa forma eu consigo, vamos dizer, na medida do possível, trabalhar de uma forma mais amena essa variação, essa montanha russa na minha visão que o dólar tem sido esses dias ultimamente. Fabricação local está fora dos panos da Juniper? Bom, fabricação local, como hardware nesse momento a Juniper não tem planos para desenvolver no Brasil, tivemos algumas conversas, mas ainda precisamos ter um volume para você ter condições de fabricar localmente, mas na parte de software a Juniper está investindo, nós estamos trazendo um produto novo para o Brasil chamado J1, que vai auxiliar muitos clientes que têm necessidades, que tem uma quantidade muito grande de filiais espalhadas pelo Brasil, e que hoje tem links que são bastante custosos, então eu consigo fazer um mix entre links MPLS, que são mais caros, com links Broadband, e garantir a qualidade, a entrega do serviço de comunicação com a solução J1 que a gente está trazendo para o mercado. Mas essa solução foi desenvolvida aqui no Brasil e está indo para fora? Ela está em beta test aqui no Brasil, mas nós já enxergamos mercados onde essa mesma solução vai ser aplicada. Eu diria assim, América Latina, outros países que têm situações muito comuns e muito semelhantes à nossa, é um caminho que a gente deve seguir, e outros países de Europa, principalmente antiga Europa Oriental, alguns países do Norte da África, ou seja, aqueles países onde o link ainda é um custo muito alto. Essa solução se encaixa, e é uma solução, é que aqui não é o momento para falar, mas é uma solução muito interessante para o cliente. A gente tem realmente, acredita muito nisso, e eu acho que a gente vai começar a exportar software desenvolvido pela Juniper em breve para essas regiões que eu comentei. E aí Obrigado.